A Câmara de Duque de Caxias, por meio do vereador Moisés Neguinho, realizou uma sessão solene no dia 18 de outubro para entrega de comendas. É um momento de agradecer as pessoas através do reconhecimento de comendas, através de títulos, através de moções. Isso é de grande importância, reconhecer as pessoas também que contribuem para o nosso município. Estiveram à mesa os vereadores Nivão Meida, Anderson Lopes, Marquinho Dentista e Axelê Filho. Os três últimos também foram agraciados com as medalhas Cidade Duque de Caxias, Doutor Moacir Rodrigues do Carmo e Bravura Duque Caxiense, respectivamente. A gente tem um cuidado especial com o Hospital Moacir do Carmo. Todos os dias nós estamos nessa luta diária na saúde, de atender a população na ponta, realmente buscar melhorias, parcerias. Muito obrigado, Moisés Neguinho, por esse reconhecimento da minha história. Sim, é muito importante nós estarmos unidos. É como eu sempre falo, o vereador é a ponta da lança. Todos os dias nós estamos em contato com a população, com a demanda de público. Então este evento une os parlamentares. Viviane da Cruz Pinto recebeu a medalha São Francisco de Assis. É muito importante para mim representar essa causa, que é tão importante. São tantos bichinhos abandonados sofrendo. E eu peço a todos que não comprem, que adotem. Agradecer-se ao nosso grande vereador, que é maravilhoso, que está me dando essa honra de poder estar aqui. Os vereadores Nivan Almeida e Anderson Lopes também fizeram seus pronunciamentos. E quando a gente encontra aqui, eu que estou no nono mandato, encontro aqui um vereador com a disposição do Moisés, sabe, a gente se orgulha e sente que as coisas precisam ser renovadas. E a gente vê a empolgação, o carinho, a dedicação do vereador Moisés. Moisés é uma referência hoje, tá? É uma referência para mim, inclusive, porque é um homem dedicado, que trabalha, que vive pelo povo. E aí Entre os homenageados, uma pessoa mais que especial para o vereador Moisés Neguinho, Dona Eliana, sua mãe. Sem ela, nada disso teria acontecido, porque ela é minha grande incentivadora, minha grande acolhedora. Ela que caminha comigo também todos os dias nessa batalha, vê a minha dificuldade. Hoje eu fiquei feliz também de poder receber meus pais aqui, meu pai e minha mãe. Eu me sinto muito honrada por ser a mãe do vereador. Eu estou contente, estou feliz por essa homenagem. Estou emocionado, não tenho nem palavra para agradecer a Deus essa bênção maravilhosa. Além das medalhas, foram entregues dezenas de moções de aplausos e a cada uma, os presentes fizeram questão de aplaudir e comemorar muito com os agraciados. Música 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 Legenda Adriana Zanotto